E agora, para a nossa segunda aulinha, Jardim 2, nós vamos relembrar as vogais. As vogais são quais? A letra A, como que faz a letra A? Assim, A sobe e desce, A, qual a segunda? E, ou E, como que faz a letra E? Já está, desce e faz no meio. A, E, depois do E, vem a letra I, A, E, I. A letra I é assim, I. Depois da letra I, nós temos a letra O. O, faz um círculo na letra O. O. A última vogal é a letra U. Vamos escrever a letra U. A, E, I, O, U. Então, nós relembramos as vogais. Então, nós vamos utilizar essa atividade de português que a Tia Val mandou para vocês. E vamos pintar na primeira atividade quais quadrinhos aparecem a vogal U. U, U de uva, de urso, de urubu, né? Então, vocês vão pintar a vogal U nesses quadradinhos, tá bom? Depois, vocês vão circular a vogal U das palavras. Nas quais palavras aparecem aqui? Aparece a vogal U na uva, no urubu, na lua, no urso, no pirulito e no céu. Então, vocês podem utilizar uma cor bem bonita do lápis de cor para circular a letra U das palavras. É a vogal U. Depois de circular as vogais da letra U, vocês vão completar essa atividade. Procure em jornais e revistas letrinhas e responda o que se pede. Primeiro, vocês vão colocar as letrinhas do nome de vocês. Então, vocês vão colocar quais são as letrinhas do nome de vocês. Vão procurar lá em jornais e revistas e vão recortar para colar nesse espaço. Depois, vocês vão dizer, eu tenho quantos anos? Quantos anos vocês têm? Vocês vão escrever o número aqui nesse quadradinho do meio. Qual é a primeira letra do seu nome? Qual que é? A minha é a letra V. E a última letra do seu nome? Qual é? A minha é a letra E. Então, vocês vão utilizar, podem utilizar recorte ou podem escrever nesses pequenos espaços aqui no centro para responder as questões. Tá bom? Essa foi a nossa segunda aulinha de hoje. Um beijo e até a próxima aula.